Música Tá feliz, amor? Podemos voltar? Podemos voltar Ótimo E aí, minha gente? Oi! Oi! Segunda-feira, dia de editar vídeo pra vocês amanhã servem de terça-feira Pois é Está animado, amor? Tô Não, está animado? É, vamos ver se é bom, né? Eu fiz algo diferente É a primeira vez, né? Cuidado Cuidado Depois vamos Assistir o 14º episódio do Walking Dead Eu sei que foi no outro domingo Mas é a vida, gente A gente sempre fala um pouquinho atrasado os episódios Porque tem coisas gravadas que a gente já vai editar E aí é assim Vida de editor, é assim Você pega e grava tudo E aí não sei o que Você tem que gravar tudo Amor, vamos comer Tá bom, vamos comer Vamos O que você está fazendo, gordinha? Está comendo, já? Sim Estou comendo De derrubar a câmera Sim Olha, galera Vou provar O negocinho que a Abby fez Ele é um macarrão gigante, olha isso Muito grande Vou cortar para vocês verem por dentro Ele tem um queijinho branco, está vendo? Traz mais perto aqui, baby Olha, gente Um queijinho branco, olha E eu vou provar Vamos lá, hein Eu não sou tão fã assim de queijo branco Mas é gostoso É muito cremoso Sim, não parece tão assim o queijo branco, né? Não tem um gosto muito forte E a gente vai assistir Como sempre, falar um pouquinho O que a gente achou desse episódio Eu estou ansiosa Eu quero saber o que vai acontecer Oh, ele sempre acha que a câmera é comida Acabamos de assistir aqui o The Walking Dead Mais um episódio fantástico Para mim, na minha opinião, assim Não foi melhor que o anterior E nem o anti-anterior Teve algumas coisinhas que foram interessantes de mostrar Foi um episódio surpreendente Pelo menos para mim A gente, como sempre, não vai dar spoiler Uma coisa que a Abby até falou Que eu acho até interessante Que eles fazem nos episódios Em alguns, né? Acho que não em todos, mas em alguns No anterior também, quiseram? É... Usar símbolos dentro daquele episódio Cenas Para decifrar o que vai acontecer no episódio Mas para entender esses símbolos Você tem que prestar bem atenção no episódio Para entender o que estão mostrando É muito interessante Coisas novas apareceram E reapareceram E uma coisa muito triste aconteceu E eu fiquei... Eu fiquei em choque Algo que me deixou muito triste Se eu falar como eu me sentir Não tem como falar Eu vou dar spoiler Mas, tipo... E... Eu não gostei De 0 a 5 pipocas Para esse episódio Eu dou 4 E você? Tipo, para mim Todos os episódios da série São os melhores Não, nem todos Tipo, eu amo Eu amo todos Eu dou 4 pipocas e meia Porque eu amo 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 todos os episódios Mas uma coisinha aconteceu Que eu não curti Eu também amo todos os episódios Mas, tipo, nem todos são nota 5 Alguns são perfeitos Outros, faltou uma coisinha a mais Acabamos de fazer uma coisa super divertida Hoje é quarta-feira Dia de live Foi muito da hora A live não teve muita gente, né, B? Mas... É porque assim, galera No canal Para deixar bem claro para vocês No canal Também nas lives A gente não vai pôr mais horário fixo Mas O que eu posso dizer para vocês É que sempre vai ser entre 6 e 8 horas do Brasil Ok? Falaram para a gente Comentaram com a gente Que recentemente Estão mudando o sistema do YouTube Então a gente não vai pôr mais em horário fixo Nem as lives E nem os vídeos Ok? Meu celular não se torna Desculpa E hoje a gente vai no Walmart Não sei se a gente vai comer em casa também Ou fora Que a gente fez a live Nem almoçou ainda Quer falar algo? Só que eu estou com fome Porque a live foi super divertida E que eu estou animada Porque a gente vai comprar uma coisa super legal No mercado Quando que ela não está assim Com fome? Diga Eu sempre estou com fome Ou com sono Até já E aí gorda Galera a gente comeu Mas esqueceu de gravar Sim Desculpa É que a gente estava com muito entusiasmo A gente comeu no mesmo lugar Que a gente comeu no último resumo No dia de semana, né? Foi lá no Asiris de novo Sim Não foi na área de frente Eita, alguém está Alguma criança está chorando muito Oi Zé Tem uma criança gritando muito aqui, gente A gente não sabe nem o porquê Ele fica gritando? Está louco? Muito estranho isso Nunca ouvi A Abby está lá comprando Coisa para mim para a Páscoa, né? E eu não posso ver A gente sempre faz isso Estou aqui na parte dos gamers, ó E também estou vendo aqui Uns headsets que tem, né galera? Ó Os headsets da hora aqui, ó 30-bit Que é aquele bem conhecido P11, né? Aí no Brasil Por 45 dólares 30-bit esse aqui, ó PX22, né? Por 79,96 Tem esse Afterglow aqui também Crown Por 89,96 É esse aqui, ó P12 também 45, ó Stealth 400 do 30-bit também, ó Turtle beat, né? 99,96 Pelo que eu me lembrei no Brasil, cara Os headsets para você jogar videogame Tudo mais É super caro, cara Está vendo os controles aqui, ó? Tem de PS3 também De PS3 é 54,96 E o de PS4, ó 59,96 Acabou de sair o FC2, ó Está vendo? Olha quanto aqui ele está 60 dólares E o PS4 Já com Call of Duty Black Ops, ó 350, galera A maioria aqui, galera Dos valores, assim Em si É sempre 60 dólares, ok? É um ou outro Que é um pouquinho mais baixo Ou mais alto e tal Tem jogos de Wii também, ó Os jogos de Wii são muito mais baratos, né? Xbox Xbox O Xbox One Eu não achei aqui o console, galera Aqui nesse Walmart não tem mais Acabou Aqui é 400 dólares Ok? É um pouco mais caro que o Playstation Controle 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 de Xbox, ó 59,96 Tal, ó Tudo 59,96 Esse é um pouquinho mais caro que aquele do Halo, né? Então é 69,88 E esse também é do Halo 69,88 O The Division Para Xbox One 60 dólares É aquilo que eu falei, ó A maioria é tudo 59 E alguma coisa, ó Tudo 60, tá vendo? É um ou outro que tem promoção Tá vendo? Daqui a pouco eu vou lá Comprar a minha parte da Páscoa pra AB Eu mostrei porque tem uma galera pedindo pra mostrar jogos de novo Preço, valores Então aqui não é o Walmart, né? Às vezes você encontra mais barato esses lugares Mais caro em outros lugares Eu sou sócio lá da GameStop, né? Na GameStop é bom porque você como é sócio Você ganha muito descontinho, né? Então às vezes o que você paga aqui 60 Lá você vai pagar 51 Então compensa Você paga 10 dólares por mês pra ser sócio E acaba E acaba compensando, né? Bom, galera A AB já comprou as coisas dela Que ela comprou pra mim, óbvio E eu tô olhando aqui o que eu vou comprar pra ela Não sei ainda Galera, olha o tamanho desse coelho E ele é grosso Ele é assim mais ou menos Olha o preço Com taxa você vai pagar uns 10 e pouquinho Vai 10 e 10 10 dólares Um formato de coelho com ferreiro rocher Você tá vendo? 7 e 86 Eu fico impressionado com valores aqui, galera Sinceramente Muitos amigos meus que moram no Brasil Falaram, cara Aqui tá difícil de eu comprar um chocolate Uma barra de chocolate pra minha esposa Entendeu? Ou então comprar um ovo pequeno Eu fico indignado com certas coisas Às vezes que eu vejo Amigos meus falando aí do Brasil, cara E como eu disse já Esse vídeo vai ser depois da Páscoa Então vocês vão estar vendo depois da Páscoa Mas é isso Vamos ver o que eu vou comprar aqui É nóis Já comprei aqui Elas estão no carro Eu tô indo de um jeito aqui pra elas não verem Porque eu não quero que elas vejam a minha sacola Certo? E é isso Vamos pra casa agora Galera, sexta-feira hoje E tamo indo pra um rally muito louco, mano É É um rolê assim, cabuloso É, show de bola Assim, a gente vai no parque de diversão hoje Uhum Né? Uhum Só que não É Eu saí hoje pra comer alguma coisa E é na CVS também, né? Olha um negócio que a gente achou lá Mas Faz uma semana que meu pé tava inchado Ele estralou o pé Não sei o que aconteceu Ele inchou Uhum Depois melhorou Que a gente pôs gelo e tal Uhum E agora voltou a doer só o dedo que estralou Uhum E tá doendo tipo muito, né? Muito Eu não consigo Eu não tô conseguindo nem Colocar tênis Então a gente tá indo no Hospital Numa clínica Numa clínica, sim E tomar que eles Só tenha quebrado Aluxado, sei lá É, tomara que eles possam te ajudar Ah, se tiver que amputar Eu viro o Lula Lula dos pés Tomara que não tenha sido nada demais Eu tava no computador Há duas semanas atrás Assim, gente Mexendo o dedo Do nada ele deu um estralo forte Vamos ver Eles Eu acho que eles vão Fazer o raio X Provavelmente É E lá dentro Eu acho que eu não consigo gravar pra vocês Mas Quando sair a gente fala alguma coisa Sim E vamos comer depois, né? Tomar A gente não almoçou até agora, galera Tô ansiosa Eu não gosto de clínicas De hospitais Não curto Eu odeio Odeio mesmo Quem gosta? Não, mas tipo Me deixa tão ansiosa Eu não gosto Pois é Já tamo aqui Sim E já já Notícias Tá fazendo o que? Lenda Só faz isso Da vida Tá tudo tranquilo? Tá Gente Esse aqui Ele tá na moda Com Com uma bota linda Super, super Ele é super estiloso É, galera Divertido, hein? Ah, irado Vamos jogar bola agora Tiraram raio-x Fizeram um grande exame E decidiram que ele tem Alguma coisa Que tem a ver com inflamação Nos ossos Que eu não consigo falar o nome É muito grande A gente vai falar no carro Que tá muito barulho aqui, galera A gente tá indo pro carro A gente conversa lá Sim Vou explicar um pouquinho assim Pra vocês rapidinho Eu não vou poder ficar Andando muito E provavelmente Vai ser mais vídeos em casa, galera Durante as próximas duas semanas Ele tem que ficar Em casa Ele não pode sair E andar E usar o pé O ponto Do tratamento É Descanso Sempre Ele tem que descansar E ele tem que usar Essa bota Pra apoiar Os ossos Que estão inflamados E pra não deixar Eles mexerem também, né? Aham E sobre saídas Provavelmente Vocês vão ver Mas muito poucas, né? Pouquíssimas A gente Em restaurantes Como é normal Mas andar assim No Walmart Até posso ir Mas andar Naqueles carrinhos Eletrônicos Ai, que legal Vou ser o roupinho Barrichello agora Só andar de kart No ano passado Eu tive que usar Esses carrinhos Eu vou querer ficar Duas horas lá dentro É, foi muito divertido Eu adorei Onde que a gente veio parar? Esses pizza Esses Gente, eu tô aqui Não sei se vocês pizza, tá? Esses pizza Por quê? Porque a gente não almoçou E não jantou, né? É, e a gente não pôr E não pôr Exato Aqui é bom Aqui é bom Porque você pode repetir Você pode Tem vários tipos de pizza Você pode escolher O que você quer Tem macarrão Você pode pôr molho No macarrão Tem salada Se você quiser Consumir essa saladinha Também Chegamos em casa Pedi desculpa Que acabou a bateria, né baby? Sim E lá tudo lá deu Menos que outra vez Aham Foram 19 dólares Pros três, galera Sim Vai ter mais um vídeo agora Sexta-feira Sobre a gente dando O que a gente comprou Da Páscoa pra cada um Mas vai ficar em casa Talvez a gente saia Pra comer alguma coisa Talvez Já marquei um futebol Com a galera Vou jogar agora Já tô com a minha chuteira De um pé só E também quero agradecer Todo mundo Todo mundo que se preocupou Eu fiz uma postagem De uma foto lá Na cadeira de rodas E todo mundo Falando melhoras Obrigado Obrigado a todo mundo Que deixou lá A mensagem positiva Agradeço de coração Obrigada gente Por apoiar Meu amor Sigam a gente No YouNow E sigam também Todas as redes sociais Que estão aí na descrição Pra vocês não perderem nada Obrigado a todo mundo Que compareceu Dá aquele apoio Com o seu like Compartilha pra todos os amigos Que só assim Um dia chegaremos A 100 mil inscritos E eu não quebrarei placas Nem você, né? Não Tamo junto Misturado E tchau Tchau Tchau